Um grande abraço de parabéns ao Polo de Pesquisas Luso-Brasileiras do Real Gabinete de Leitura, que agora festeja 20 anos, e um grande abraço também à nossa querida Gilda Santos, presidente do Real Gabinete, que sempre deu o seu melhor em todos os locais onde trabalhou, com todo o seu dinamismo, entusiasmo e cultura, e tanto tem feito pela aproximação dos dois países, através da literatura e da cultura portuguesa e da cultura e literatura brasileiras. E deixo também um grande abraço à minha editora no Brasil, Oficina Raquel, e a todos os meus amigos e leitores brasileiros, e gostava de dizer que guardo as mais gratas memórias das vezes que fui calorosamente recebida com todo o carinho no Real Gabinete de Leitura do Rio de Janeiro. Obrigada.